Música Lenta e calma sobre a terra Desce a noite e foge a luz Quero agora despedir-me Boa noite, meu Jesus Quero agora despedir-me Boa noite, meu Jesus Unidos a você em oração, ao final desta segunda-feira Nós recordamos o Salmo 85, versículo 2 Protegei-me, que sou vosso amigo E salvai vosso servo, meu Deus Que espera e confia em vós Nós somos cristãos e depositamos toda a nossa esperança e confiança no nosso Deus Ele nos protege Ele é nosso amigo E nós devemos, como seus servos, crescer nesta amizade, dia após dia Iniciemos com você esta oração da noite Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo Amém Anjo da guarda, minha doce companhia Não me desampare nem de noite nem de dia Até que me entregues nos braços da Virgem Maria Sob a proteção do nosso anjo da guarda Encerrando os trabalhos deste dia, ouçamos a palavra de Deus Leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos de 1 a 6 Amém 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 Palavra do Senhor Graças a Deus Nas primeiras comunidades cristãs, era muito comum que pessoas que se convertiam Vendiam certas propriedades de forma livre e depositavam dinheiro para a comunidade Isto aconteceu diversas vezes, não era obrigatório, porém, diante da liberdade de cada um, quem decidia fazê-lo, fazia de coração Mas aqui nós temos um casal, este casal, Ananias e a sua esposa, eles venderam a sua propriedade Porém não deram todo o dinheiro aos apóstolos, mas mentiram, dizendo que tinham dado Não que eles fossem obrigados a dar, mas o grande problema estava na mentira, de querer aparecer uma coisa, sendo que fizeram outra E assim nós aprendemos que o caminho da verdade deve ser assumido por nós em todas as circunstâncias Aquelas pequenas mentiras que nós contamos ou falamos, simplesmente para defender a nossa A nossa imagem, o nosso jeito de pensar, essas mentiras precisam ser tiradas de nossa vida São Pedro disse a Ananias, isto é coisa de Satanás, que entra no seu coração Por isso, ao final deste dia, peçamos ao Senhor que nos dê sempre um compromisso para com a verdade Façamos o exame de consciência Disse Jesus, sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito Tenho lutado pela verdade e evitado dizer mentiras? Quais pecados cometi hoje e que agora peço perdão? E vos, ó Virgem Maria, dai-nos a benção também Nesta segunda-feira, unidos na fé e inspirados na promessa de Nossa Senhora a Santa Matilde Rezemos as três Avemarias pedindo a perseverança final Até o último dia de nossas vidas E que Maria, nossa Mãe, nos livre de cair em pecado mortal Pelo poder que o Pai Eterno te concedeu, ó Maria, rezemos Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Pela sabedoria que Deus Filho te concedeu, rezemos Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Pelo amor que o Espírito Santo te concedeu, rezemos Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Por vossa conceição imaculada Ó Maria, purificai nosso corpo E santificai nossa alma Oremos Ó Deus, que iluminais a noite e fazeis brilhar a luz depois das trevas Concedei-nos passar esta noite livres do tentador E ao raiar um novo dia, dar-vos graças em vossa presença Isto vos pedimos por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós A nossa proteção está no nome do Senhor Que fez o céu e a terra O Senhor Jesus Cristo esteja contigo para te proteger Esteja à tua frente para te conduzir E atrás de ti para te guardar Olhe por ti Te conserve E te abençoe nesta noite Amém E a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai E Filho E Espírito Santo Desça sobre vós E permaneça para sempre Amém Com Deus me deito Com Deus me levanto Com a graça divina do Espírito Santo Abençoada a noite a você e sua família Boa noite, meu Jesus Quero agora despedir-me Boa noite, meu Jesus 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 Boa noite, meu Jesus